Olha só, um acidente registrado ontem à noite em Solânia, no brejo paraibano, deixou um jovem morto. Oh, meu Deus! Nossos sentimentos para toda a família, viu? A vítima foi identificada como Jonathan Johnny. O rapaz estava pilotando uma moto quando perdeu o controle do veículo ao passar em um quebra-molas e bateu em um poste. O jovem morreu ainda lá no local. A Polícia Civil agora está investigando esse caso. Ele era bem conhecido na rede social, principalmente, viu?